Música Na visão da senhora, qual a importância dos sistemas meritocráticos para a administração pública brasileira e como esses sistemas podem contribuir com a melhoria da eficiência dos serviços públicos? Primeiro, eu inverteria a questão. No lugar da meritocracia, o que nós temos? Nós temos nepotismo, nós temos fisiologismo, nós temos relações pessoais, privilégios corporativos, privilégios econômicos e políticos. Se é isso que a sociedade quer, eu acho que já está respondido. Eu acho que é interessante que quando se debate meritocracia, nós nos preocupamos com os males da meritocracia, que são relevantes, e eu não tive a oportunidade de falar vários em questão de autoestima, de outros aspectos comparativamente aos Estados Unidos, Brasil e Japão, mas eu acho que o mais interessante é que nós estamos sempre preocupados com os resultados negativos da hierarquização por mérito. Mas nós nunca estamos, de forma nenhuma, preocupados com o comportamento ruim no universo de trabalho, no descaso, no não cumprimento das metas, no não cumprimento no horário, no absenteísmo, isso jamais é comentado. É interessante, aqueles que têm alto desempenho, eles se sentem hostilizados, em muitos casos o são, mas aquele que tem um mau desempenho, eu não estou dizendo nem em questão de resultado, eu estou querendo dizer até mesmo em ética profissional, em descuido com as suas tarefas, isso jamais é mencionado. Eu acho isso extremamente interessante, eu acho que isso sintomático mesmo dessa nossa certa aversão de raiz à ideologia meritocrática. O outro ponto, quer dizer, o quão importante é isso para a sociedade brasileira, eu acho que essa é uma pergunta que ela se responde por si só, a serviço público é entrega da cidadania e, portanto, não há discussão possível de que ele possa não ser entregue ao cidadão e que não possa ser entregue pelos caminhos que dêem oportunidade a todos os cidadãos que quiserem fazê-lo. Porque a ausência da meritocracia é justamente um conjunto de privilégios. O que o funcionário público brasileiro, geralmente tão criticado, ele tem que entender e tem que se imbuir, é de que ele é um representante fundamental da entrega da cidadania para a sociedade brasileira. Ele não é um Barnabé, ele é alguém que deveria exigir muito mais de si em termos de qualificação, ele deveria estabelecer critérios e limites para as nomeações, ele deveria exigir uma carreira estruturada, ele deveria se orgulhar do espaço que ele ocupa. Porque ele tem esse espaço absolutamente fundamental que nem todo mundo tem, que é dizer que realmente a cidadania existe para todos. A cidadania, ele entregar a cidadania não é um favor que ele faz, é o elemento inerente à função que ele escolheu fazer. Se ele assim não o deseja, a melhor coisa que ele tem é ter a dignidade de sair. Agora, isso não quer dizer que ele não deva lutar por melhores condições de trabalho. Aliás, eu acho que qualificar o universo do funcionalismo público brasileiro é absolutamente fundamental. E nós não nos preocupamos com isso, nem os próprios funcionários demandam isso. Então, eu acho que essa é uma pergunta que eu acho que a resposta, ela se encontra já intrínseca aos próprios princípios republicanos. Na ausência da meritocracia, o que é que eu tenho? Eu tenho só um conjunto de privilégios que não atendem a todos os cidadãos brasileiros. E o espaço público, ele deve ser de acesso a todas as pessoas, porque ele é nosso. Ele não é de um determinado grupo, ele não é de um determinado partido. E o que nós vemos no Brasil é o pior tipo de privatização. É a privatização do espaço público pelos diferentes grupos que ocupam o poder nesse país. Portanto, eu acho que nós não devemos pensar nos males da meritocracia, mas nos malefícios que a ausência da meritocracia tem trazido para a sociedade brasileira. E eu acho que a entrega da cidadania, no sentido que nós imaginamos ser feita pelo serviço público, só poderá ser obtida se ela for feita através da escolha de pessoas por critérios meritocráticos. Por aquelas que tenham chegado lá, não em decorrência de suas relações de sangue, não em decorrência de status, não em decorrência de privilégios corporativos e hereditários, mas daquilo que elas sabem fazer e entregar melhor para a sociedade brasileira. Então, eu acho que o outro aspecto importante da meritocracia é que ela seja esse sistema aberto. Hoje, a complexidade do mundo contemporâneo, a complexidade dos sistemas peritos da sociedade moderna, exigem que nós tenhamos, obviamente, treinamento e diploma. E, portanto, não só a meritocracia, ela geralmente, se ela não é permanentemente revista, ela, vamos dizer assim, degenera numa aristocracia, como se ela não for permanentemente revista e contextualizada com as necessidades de uma determinada época e um contexto, ela degenera numa degriocracia, ou seja, eu tenho diploma e, portanto, eu tenho mérito. Não é assim. Então, o que nós hoje estamos assistindo no Brasil é que, em substituição ao nepotismo, claro, deslavado, nós estamos tendo o nepotismo meritocrático, ou seja, não, o meu filho, ele tem MBA por Harvard, MBA por Harvard, portanto, ele está habilitado a ocupar esse determinado cargo de assessor. Não, o diploma é um critério meritocrático, ele é uma qualificação, mas ele necessariamente, ele não significa que seu desempenho será o melhor. Então, é muito importante que hoje, com essa ideologia de degriocracy, nós esquecemos que muitos daqueles que não têm diploma, mas que têm desempenho, deveriam estar inseridos dentro dessa mesma estrutura. E eu acho que isso é uma coisa que me chama muito a atenção ainda, com todos os percalços e com todas as dificuldades que hoje eu vejo na sociedade americana, depois de ter morado lá há algum tempo, é que ainda existe uma certa abertura para aquele que absolutamente não tenho nada, mas eu sou fantasticamente bom de desempenho. Eu posso, quando me formar em Harvard e ir trabalhar numa empresa e ter um diploma de Harvard, vai me dar um diferencial competitivo inicial muito maior que se eu tiver um diploma da Universidade de Utah. Mas, se ao longo da minha vida profissional, esse eu não corresponder ao mito de Harvard e o de Utah surpreender ao não mito de Utah, eu certamente tenho espaço. E isso é extremamente importante ser mantido em qualquer organização. Com toda essa qualificação exigida pela sociedade moderna, muitas vezes nós estamos nos tornando cegos e nos tornando presos àquelas pessoas que têm qualificação e que têm diploma das melhores instituições. Eu não estou desvalorizando o diploma, eu estou apenas chamando a atenção. A meritocracia é um objetivo, ela não pode ser obtida com regras fixas. E, portanto, o fato de você ter uma pessoa que não tem diploma, ela não tem a mesma qualificação, mas tem desempenho, isso é absolutamente fundamental de ser considerado. Eu acho que a revolução do universo digital nos últimos 20 anos, ela demonstra como a sociedade americana é aberta a essa possibilidade do cara que não tem dinheiro, não é ninguém e não tem diploma de uma grande universidade, mas tem um profundo talento, uma profunda audácia de transformar o mundo. Porque essa revolução digital é uma coisa absolutamente surpreendente nos últimos 20 anos. E foram feitos não necessariamente por quem tinha diploma, mas foram feitos por pessoas empreendedoras, por pessoas que tinham talento e que tinham habilidade. E muitas vezes nós esquecemos, achamos que o diploma é o suficiente. Não, o mais importante é a habilidade, o mais importante é o talento, muito mais do que a qualificação. Se nós prestarmos atenção só a ela, nós vamos transformar qualquer critério meritocrático em uma degriocracy.